Fala meu povo, tá no ar, tá começando Caixa de Música, que bom que você tá com a gente aí ligadinho pela TV Novo Tempo. Aqui no Caixa de Música, que é de segunda a quinta, sete e meia da noite, é nesse horário que a gente escolhe, que pega essa ferramenta que eu particularmente gosto muito, pra levar um pouquinho mais de Cristo Jesus, onde quer que vocês estejam. E onde vocês estão? Comenta aí, deixa lá seu recado nas redes sociais, facebook.com barra Caixa de Música ou no Instagram, o arroba Caixa de Música, essas são as nossas redes, eu consigo ver o seu recadinho, o seu alô, saber que vocês estão aí do outro lado da tela, acompanhando o nosso programa, seja em qualquer canto do Brasil ou até fora do Brasil, sei que pela internet, né, o Caixa de Música chega pra várias casas, que bom, então já quero mandar um beijo e abraço pros nossos amigos internacionais que acompanham o Caixa de Música. Vocês ficam por aí, enquanto eu fico com a minha convidada de hoje, que é uma cantora talentosa, que tem levado o amor de Cristo através das suas canções, mas ó, não é só pela música não, viu, ela também tem feito um lindo trabalho pela internet. É aquilo, né, ser luz por onde for. Prontos para o nosso programa de hoje? Então faz o seguinte, ó, se prepara, porque hoje eu recebo Evelyn Gabriela, aqui no Caixa de Música. Se eu for o mais alto que eu puder, só pra te ver uma última vez. Antes que o medo me faça desistir, de enxergar o que Tu vês em mim, Pai, tenho medo de olhar pra mim e ver o que o pecado fez e não merecer o Seu amor. Mas o próprio Filho que morreu, deixou uma carta para mim e hoje eu sei que se olhar, se eu somente olhar para Ti, sei que sou amado e posso seguir. É só o Seu sangue que vai definir quem eu sou, quem eu fui. E se algum dia eu sou, quem 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 eu O valor está em ti Já pisei em águas profundas pra te ver Mas olhei pros meus pés e caí Já interpretei o seu silêncio como o fim De todos os planos que fez para mim E no silêncio tua voz falou Suavemente é o coração Suficiente é o meu amor Eu tão pequena me lembrei De toda sua imensidão Suficiente é o seu amor Se eu somente olhar para ti Sei que sou amado e posso seguir É só o seu sangue que vai definir Quem eu sou Quem eu fui E se algum dia eu me esquecer Na sua carta eu encontro você Ensanguentado só pra me dizer Que eu sou inestimável Meu valor Eu pensei assim Ela veio e eu não estava aqui Até recebi você hoje falando Ah finalmente comigo agora Eu não entendi nada Mas eu só segui o barco Mas eu vi que você foi super educada É Mas dentro assim O que esse cara está falando O que está acontecendo Bem vinda Evne Pela primeira vez Muito obrigada É um prazer estar aqui Que bom ter você aqui com a gente Não veio sozinha Quem é o rapaz que está tocando aí o teclado Ele é o meu produtor O Marcos Que também é o meu pianista Ele é tudo Assim videomaker Ele está aqui Faz parte da minha equipe Desde o início Que chique A gente vê como o ministério É coisa séria A responsa Quando você fala que tem Produtor, equipe Só faltou o crachazinho Já veio quase na paleta de cores aí Gostei É isso aí Bem vindo Não foi nada combinado Não Seja bem vindo Marcos Obrigado Obrigado Por estar aqui com a gente Hoje compartilhando seu talento também Responsa hein Tocar, cantar Do lado do compositor Porque Do compositor não Do produtor Que ele fica assim ó Evelyn Depois a gente vai conversar Ou fica a dica aí Não sei Já ora assim Entra nessa Ô Evelyn Eu sei que você tem um trabalho Muito legal Seja pela música Ou seja pelas redes sociais Isso Só no TikTok Você tem mais de um milhão De seguidores Isso Instagram também super ativa Mas aquela pergunta O que veio primeiro? A música A paixão pela música Ou você já entrou imersa Nesse universo do digital aí Da internet Então Eu sempre fui apaixonada por música Né Música Cresceu comigo Desde a minha mãe A minha mãe também canta Ela cantava bastante na igreja Hoje em dia ela não Não tá mais né Mas assim Foi uma referência Pra mim começar Legal Então Eu fui vendo isso Tomando como exemplo Pro começo E fui levando Pra minha vida É algo que eu carrego comigo E comecei nas redes sociais Já cantando Né Gravava vídeos cantando Então assim Já comecei Com aquele negócio Juntou útil e agradável Juntei útil e agradável Já comecei com a música ali E foi Hoje em dia estamos aí Você quando começou a cantar Ou pelo menos Quando começou a se relacionar Com a música Você já falou A inspiração Da sua mãe Mas já tinha no seu coração Talvez Eu não sei O que você pensava Quando criança Eu era muito pequenininha Eu tinha uns 3 anos 4 anos Era uma atividade Ah uma brincadeirinha Vamos brincar de música Era isso mais ou menos Sim mais ou menos Porque criança Não tem muita ciência Então assim Eu vi a minha mãe Como exemplo Porque as crianças Veem os pais como exemplos Eu vi ela e falava assim Poxa eu quero fazer igual Aí eu simplesmente Ia lá e fazia E fui crescendo Crescendo Mais pra frente Depois de né Depois de criança Cresci jovem Eu entendi O real valor De carregar Esse talento Esse dom né Que Deus me entregou Como um instrumento Exatamente Então assim Hoje em dia Eu entendo O real valor Que isso tem Que legal A gente falou Do juntar o útil O agradável Como que foi Esse momento De você decidir Entrar nesse universo digital Eu lembro Eu tava conversando Até hoje Com uns amigos Falando de rede social Eu lembro até hoje Quando foi as primeiras aventuras Ali pela rede social Na época Orkut Olha só Nem tem mais isso Sou um pouquinho Acima da idade Mas como que foi Pra você decidir isso Entrar na rede social E já compartilhar a música Já era a sua intenção Vou entrar lá Pra espalhar a música Não Na verdade Mas vou ser sincera Era pela zoeira mesmo Pela brincadeira Entrar em comunidade Conversar Ver meme Exatamente Porque assim O TikTok é uma rede social Que os jovens estão lá Produzindo conteúdo Muitas vezes Muitas vezes não é um bom conteúdo Digamos De passagem Mas assim Foi ali Era na zoeira Eu falei Cara Eu vou gravar Eu tô aqui na pandemia Tô fazendo nada Então foi recente Essa aventura Foi depois que começou a pandemia Depois de uns Dois, três meses Quase que começou a pandemia Tava lá fazendo Nada em casa Aí eu falei assim É Vou começar a gravar Os vídeos Vou fazer uma zoeira E eu começava gravando vídeo Eu gravo vídeo Cantando em outro idioma Também Mas não vamos entrar Nesse detalhe Aí eu gravava uns videozinhos E foi crescendo Crescendo E assim Começou a tomar uma proporção Muito grande Você não esperava isso? Não esperava Com certeza Gente Era coisa assim Só um exemplo Você dormir Com cinco mil seguidores E acordar com trinta Mil Então Madrugada agitada Que madrugada agitada Sim É na madrugada Que as coisas acontecem Naquele aplicativo Então O TikTok Ele é algo que Ele te impulsiona De uma vez Então assim Era coisa de Em um mês Eu conseguia Cem mil seguidores Mais cem mil Foi crescendo 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 Tanto que Quando Antes de eu atingir Um milhão de seguidores Eu fiquei travada Nos setecentos mil Que já era muito Gente Quando eu cheguei nos cem mil Eu chorei Fiquei toda feliz Gente Nunca na minha vida Que eu ia imaginar Uma coisa assim Mas quando travou Nos setecentos E eu encontrei Jesus Cristo E eu dediquei Os meus vídeos Ao evangelho A espalhar A palavra dele Foi assim Um mês Consegui o restante Que eu precisava Para atingir um milhão Então Eu ia perguntar Exatamente isso Quando que foi Que você virou Essa chave Para usar Dessa ferramenta Poderosa Que alcançou E alcança Muita gente Que é a internet Pode falar o que for Tá gente Tem gente aí Que a internet Não é legal Dá para usar Tudo na vida Tem uma coisa Que foi destinada Para o mal Você pode pegar E falar Calma aí Isso aqui vai ser Benção Na vida dos outros Internet É uma coisa dessa Eu ia perguntar Quando que veio Essa virada de chave O que aconteceu Para você talvez Mudar o seu conteúdo Sair da zoeira E entrar Na pregação do evangelho O que aconteceu Nesse meio Então Como eu falei A minha mãe Ela não é mais Não frequenta mais igreja Então isso teve Bastante influência Na minha criação Então assim Eu cresci Nasci no caso Na igreja Adventista Mas eu não cresci Entende Porque teve essa ruptura Teve essa ruptura Logo quando eu era pequena Entendi Então eu comecei A iniciar a música Já teve esse corte Aí eu já não tive Mais contato Assim Então foi uma criação Totalmente diferente Então assim Não era algo Que era do meu cotidiano Sabe Eu não tinha esse costume De Ah, eu vou ler a bíblia Vou estudar Vou orar Eu nem orava direito E eu comecei A gravando vídeos Assim E quando chegou Nesse número Que eu falei Eu fiquei travada Eu tive uma crise De criatividade Absurda E pra quem produz conteúdo Gente, sério Isso aqui é a treva Vocês não estão entendendo É horrível Aí Eu fiquei assim Cara, o que está acontecendo Eu estou sentindo um vazio Tem alguma coisa faltando Aqui dentro de mim E eu não sabia o que era E eu procurei Em muitos lugares E eu ficava assim Tá, mas O que falta Poxa Eu tenho esse monte de seguidores O pessoal gosta de me assistir Eu tenho isso, sabe É como se eu tivesse tudo Mas ao mesmo tempo Não tivesse nada Tivesse faltando alguma coisa Foi quando eu tive Meu encontro com Jesus Cristo E quando eu tive Meu encontro com Jesus Cristo Eu falei Era isso que eu estava precisando Era isso que faltava E assim É aquilo Quando você começa A andar com Jesus Cristo Você não permanece A mesma coisa E eu não poderia Deixar as minhas redes sociais Naquela mesmice Do jeito que estava Então eu tinha que Trazer Jesus Para perto de mim Até nessa área Nesse negócio Das redes sociais Então Eu não tive como Não introduzir o Evangelho Nas redes sociais No meu trabalho Eu vou querer saber mais Dessa trajetória aí Que bonito Que informação legal Eu vou querer pedir Para você cantar mais uma canção Compartilhar com a gente Que essa música Também faça sentido Para você E se Além da canção Jefferson Pilar Na voz da Evelyn Gabriel Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair E se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem cresce em ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair E se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu não consigo, Senhor Prometo em mim, Senhor Eu não aguento mais Confiar em mim E se a doença não curar Se o emprego não vingar Se o filho não voltar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo se a empresa afundar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não posso desistir, Senhor Não quero mais duvidar E se o gigante não cair E se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Vou acordar Vou acordar Deus cuidando de todos nós Ele está aí do seu lado, viu? Cache Música vai voltar já já Preciso chamar um rápido intervalo Mas esse Deus vai continuar com você No intervalo, vai continuar No próximo bloco, vai continuar eternamente Então, aproveita o Cache Música Abra o coração, abra os ouvidos Abra a mente Para ouvir esse Deus Que está aí do seu lado A gente já volta O que é o Cache Música? 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 Cada um por si Todos por nenhum Não param pra pensar Por momento algum Fruto da vaidade Terra de ninguém Ideias pela metade Passa tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém Oferecendo paz E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Então abra os seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz Por você ressurgir Abre mão de mim mesmo Siga-me 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 O teu querer O teu querer Ah Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem como nuvem Vem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde eu vou Quanto tempo ainda falta Pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontrou o seu lugar E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor não me esqueceu Então abre os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver teu amor Afetido em mim Abra mão de mim mesmo Ou guia-me Ou guia-me E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Definitivamente Deus não se esquece de ninguém, viu? Ele lembra de você sim E que bom que você também não se esqueceu da gente Do Caixa e Música E por isso tá ligadinho com a gente aqui Acompanhando esse programa Hoje recebendo a Evelyn Gabriela Evelyn, como que... A gente tava perguntando pra você no último bloco, né? Sobre a transição, a chave de transição aí Pro conteúdo na internet Mas agora tem uma coisa que foge do nosso controle A gente pode fazer o que quiser Quem trabalha com internet, né? A gente pode fazer o que quiser Pode postar o que for Mas quem vai aceitar E quem vai dizer que tá legal Continua É o público Exatamente Como que foi nessa mudança de chave Essa galera que tava já consumindo o que você mandava Uma outra coisa Polêmico E aí veio a mudança Aceitaram bem? Teve gente que ia e não quer mais esse assunto Tem histórias, testemunhas Enfim, como que foi essa mudança? Ih, menino, polêmico, viu? Apocalíptico você, viu? Então, quando eu troquei de conteúdo A galera, assim, tomou um susto Porque eu tava acostumada a me ver cantando as músicas, né? Ok, aleatória Tranquilo, assim, não é nada de nenhuma música, assim Muito, sabe? Que te entregasse Que já se queima filme, enfim Não, eram músicas, assim Que valorizavam mais a voz E não focava em Deus Focava no eu Então, quando eu troquei Muita galera se assustou Porque ficou assim Quê? Tu é crente? Clássica pergunta Tu é crente? Aí eu tive que falar Então, gente, não era não Mas agora eu sou de verdade E teve gente que olhava assim Falou Eu sabia que essa menina era crente Tava na cara dela E eu ficava assim Gente, sério? Que bom que a galera continua ali, então Que bom, né? Assim, eu não sei exatamente o que é cara de crente O que é cara de crente Mas tomo como elogio Com certeza Ok, ok No TikTok, o pessoal tomou um susto Na maior parte, né? Ficaram bem assustados Mas assentaram numa boa Tranquilo Já no Instagram Um outro universo Foi outra coisa, né? Muita gente Via que eu troquei de conteúdo Muita gente me parou de seguir Eu cheguei a uns 250 mil seguidores Fazendo conteúdo secular Então assim, muita gente me para de seguir muito até hoje Então assim, muitas vezes O seguidor está lá em cima Daqui a pouco está aqui embaixo E é tranquilo Tipo assim, eu entendo Que isso é para um bem maior Então a galera vê Que trocou de conteúdo De conteúdo que virou crente Fala Hum, vou deixar de seguir Não é pra mim Sim, tem gente que vai na minha DM mesmo E fala Poxa, eu gostava tanto do seu conteúdo Você tinha que ser crente E eu ficava assim Tinha Na verdade não vou duvidar não Porque a internet Cria uma coragem na galera Nossa Talvez você já Falou coisa da internet Que nem falaria pessoalmente Cuidado, viu crente Cuidado Exatamente Tem que tomar muito cuidado com isso Porque as pessoas na internet Não tem filtro A internet dá uma força Que ninguém sabe Parece que a máscara A proteção de um usuário De uma tela Faz com que as pessoas Fiquem desinibidas Nem falem Fala qualquer coisa Eu já escutei cada coisa Meu amigo Mas em contrapartida Provavelmente Porque isso faz você Isso te motiva Isso faz Na verdade Não que você dependesse disso Com certeza Do jeito que fez a sua transformação Você ia continuar falando Sobre esse conteúdo Mas Deus ainda permite A gente viver Algumas coisinhas boas Como por exemplo Histórias de vidas Pessoas que vão chegar Ao mesmo ponto Não quero mais Sai daqui Sim Gabi Gabi Evelyn Obrigado né Porque você Me chamam também né Evelyn, Gabriela Obrigado porque você Falou isso Obrigado por trazer Esse conteúdo Exatamente Tem histórias? Com certeza Teve gente que assim Teve muita gente Que participou Desse período De transição De conversão Junto comigo Que legal Teve gente que falou Poxa eu tava afastada E quando eu vi que você voltou Eu me senti encorajado Pra voltar também Boa Sabe? Nossa chega arrepio Só de falar isso É muito bonito E assim Eu acho que No momento em que A minha ficha caiu mesmo Foi depois que eu lancei O meu primeiro single Que vieram pessoas Veio uma pessoa Na minha DM E falou bem assim Evelyn Eu tava afastada Há muitos anos Da igreja Quando eu escutei O seu louvor Eu fiquei com vontade De voltar E eu voltei Pra igreja O seu louvor Foi um canal de bênção Na minha vida E assim É nesse momento Que a gente para e fala Uau Valeu a pena É legal você falar Sobre a música Porque eu ia perguntar Exatamente isso Sua trajetória Internet Rede social TikTok Instagram Onde for Tinha música no meio Tinha outras coisas Também de conteúdo Que levavam E edificavam as pessoas Mas quando que foi Essa outra Eu gosto das transições As chavinhas Quando que foi A virada de chave Pra Evelyn Também a cantora Ela era entender Que poxa Esse também é um trabalho Agora dela Como que foi isso Então Foi há mais ou menos Vai fazer dois anos Que eu Vai fazer dois anos Que eu trabalho com o Marcos Nossa equipe era outra Tinha mais gente Tinha uma pessoa Que era Samara A gente sempre lembra dela Porque ela foi muito especial Pra gente Ela fazia parte Da nossa equipe Hoje em dia Já não faz mais Mas ela ainda é uma querida Pra gente Então assim Foi um período De transformação Sabe Porque a Evelyn Digital Influencer Entregava uma coisa Só que A partir do momento Que a gente começou Esse trabalho Nós precisamos mudar Muitas coisas Maneira de chegar No público Pra fazer com que eles Entendam Que esse agora Também é o meu trabalho Eu vou interromper você Porque eu acho que Pra entrar nesse ponto agora Vai ser um universo a parte Porque teoricamente hoje A gente não tá vendo aqui Vocês não tão vendo Caixa de música Põe um TikTok Estão conhecendo a Evelyn Como cantora Mas acabou que você conheceu Ela de um outro jeito Que você nem sabia A gente vai entrar então Nessa forma agora Da música Mas antes Pra provar que você Cantou na brincadeira Tá linda aqui Vou pedir mais uma canção Pra você cantar pra gente Canta só um milagre Essa música que marcou época Marcou geração E vai tocar o seu coração hoje Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus A me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus A me ajudar A ver a milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse é o que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus A ver a milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse é o que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui A ver a milagre A ver a milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse é o que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus A ver a milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Eu Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Talvez você que está acompanhando aí o programa de hoje caiu de paraquedas aqui, ou de repente acompanha há algum tempo porque está curioso para conhecer mais sobre esse Deus que a Evelyn cantou aqui hoje, que a Rede Novo Tempo fala, que os nossos convidados que passaram aqui, Passam por aqui, deixam um pouquinho, quer saber mais sobre esse Deus? Eu quero te dar uma alternativa para você aprender mais da Palavra de Deus e descobrir tudo o que ele pode proporcionar para você. A Rede Novo Tempo, entendendo essa necessidade para você conhecer mais sobre Deus, cria vários guias de ensino. Sabia que aqui nós temos a maior escola bíblica da América Latina? Pois é, dá para estudar a Palavra de Deus com a Rede Novo Tempo. Eu tenho um guia aqui de ensino nas minhas mãos, a cura do pecado. Você vai entender um pouquinho mais sobre esse tema, vai conseguir compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Ao nosso redor, porque quando você liga a TV, entra na internet e só vê, de graça, e você vai entender. O motivo é por conta do pecado. Tudo isso começou a acontecer quando o pecado entrou no mundo e você vai entender o que é o pecado, como que ele surgiu, mas aí tem a dose de esperança, a dose de ânimo, que mesmo nessa condição caótica que a gente vive, ainda existe esperança. Esse Deus maravilhoso que a gente está ouvindo por aqui hoje, ele está agindo, vai fazer mudança e quer fazer mudança hoje mesmo na sua vida. Então, como que faz? Para aprender um pouquinho mais sobre esse tema, de graça, é só pedir esse guia que ele vai chegar na sua casa. O telefone está na tela, é o 012-2127-3121 ou, se preferir, só mandar um WhatsApp, número 129824444449. Gente, é de graça. Liga ou manda mensagem e essa revista vai chegar na sua casa para abençoar você e a sua família. Eu preciso chamar mais um intervalo. O programa está bom, né? Mas, ó, tem um último bloco. Não sai daí agora. Tem mais música por aqui. Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei Virei o grande rio da vida Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá 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 E as portas Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá 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 Na íntegra Ô Evelyn A gente tava falando Então sobre essa fase Quando você se assumiu a cantora Saindo da internet agora Pra cantar E aí? Como tem sido essa fase? Como que o seu coração Ele tá entregue Pra essa fase Pra esse momento Que é diferente de gravar Vídeo na internet Qual que é a intenção de tudo isso? É muito diferente Sabe? É... Nossa Se você visse a minha primeira apresentação Você ia chorar De rir Porque foi tão... Quantos anos? Nossa, eu tinha 17 anos. 17 anos, tá. Nossa, gente, sério, eu não sabia dar um oi. Sério, uma tragédia total. E tá na internet, tá? Que coisa, né? Se você cavar, você acha. Olha que engraçado, não sabe dar um oi. Mas na internet, fala assim, fala galerinha, aí pessoalmente travou. Então, tipo, na internet, mostrando foto do pé sujo, aí chega pessoalmente. Oi, galera, boa noite. E acabou, sabe? Mas quando você tá com o microfone na mão, quando você tá decidindo focar na música, produzir, trazer uma canção, lançar, qual que é o sentimento? É o mesmo quando produz um videozinho na internet? Ai, totalmente diferente. Não falei videozinho pra um pejorativo, tá? Um vídeo, um videozinho porque é curto mesmo. Entendi, entendi. Mas a intenção é a mesma. Não vou levar na ofensiva. A intenção é a mesma? É. Então, é muito diferente. Totalmente diferente, gente. Sério, se vocês vissem, se vocês tivessem uma mínima noção, a transição pra isso foi um caminho árduo, né? O Marco sabe, foi um caminho difícil, desertos e desertos, né? Porque foi algo totalmente novo pra mim. Sabe? E você tá acostumado a dar oi, galera, bom dia, tudo bom? Aí você chega lá, boa noite, sou cantora Evelyn Gabriela, vou aqui cantar a minha música pra vocês. É um peso totalmente diferente. Claro, eu fico muito nervosa. Muito nervosa porque, assim, eu sei que eu por mim mesma não consigo. Sabe? É o que eu sempre peço pra Deus. Eu falo, Senhor, pode me deixar nervosa? Me deixa errar, me faça errar pra eu entender que eu não sou o suficiente. Que somente contigo que eu consigo. Então, assim, aquele sentimento de estou sendo guiado por Deus. Ele tá comigo a todo momento. Quando você foi lançar sua primeira canção, como ficou o coração? Porque lançar a primeira música pra um cantor é o cartão de visita. E agora as pessoas já te conheciam por vídeo, mas agora vão conhecer você como cantora. Como que tava esse coração pra lançar essas canções? Nossa, eu tava, assim, muito empolgada e eu não sabia o que sentir, o que esperar. Porque é um misto de sentimentos. A Jaque, né, que tá aqui com a gente, ela acompanhou esse processo, né? Já que eu faço parte da gravadora da Ventania. Legal. Então, assim, foi algo totalmente novo pra mim. Eu não sabia. Foi um misto de emoções. Eu tava muito ansiosa, mas, ao mesmo tempo, eu tava com medo. Porque eu pensava, poxa, o pessoal gosta de mim como a Evelyn influenciadora. A Evelyn que faz as gracinhas lá nos stories. Mas será que eles vão comprar a ideia da Evelyn cantora? Sabe? Será que eles vão me apoiar? E, graças a Deus, eles estão me apoiando até hoje. Afinal, a mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que muita gente precisa ouvir. E, às vezes, tem gente que nem sabia que precisava ouvir. É verdade. Vários testemunhos aqui no nosso programa mesmo. Ah, tava zapeando pra TV e encontrei um programa que falava sobre Deus através de música. Eu gosto de música, mas não conhecia esse Deus. Talvez você tá sendo usado. Talvez não. Com certeza você tá sendo usado. É uma conexão ali que interliga as pessoas. A música, ela chega em lugares que a gente nem imagina, sabe? Ela transforma de dentro. Então, é incrível. E que legal saber que você se apodera dessas duas ferramentas que são uma potência. A internet e a música. Eu sei que não é fácil. Não. Mas que Deus continue te dando sabedoria e inspiração. Amém. Assim como vai dar agora pra mais uma canção. Pode ser? Pode ser, sim. Esse amor. Eu acho que esse é o segredo. Pra gente continuar fazendo o que a gente faz. Pra você fazer. Pra levar a mensagem adiante. É o amor de Cristo Jesus. Afinal, sem ele, nada podemos fazer. Que esse amor invada seu coração aí hoje mesmo. Eu sei que é difícil perder a direção ao caminhar. E as marcas do passado querem me fazer andar pra trás. Mas então percebi que o melhor vem de ti. E o medo não vai me parar aqui. O reflexo do amor que morreu por mim na cruz. Me faz enxergar que esse amor é Jesus. E esse amor por mim me alcançará se eu pensar em fugir. Distante de tudo que um dia eu vivi. Consigo entender ao olhar para ti. E esse amor por mim tirou todo medo que antes senti. Lançou para fora e me fez sair. E dos meus pecados me purificou. Jesus me buscou, me curou, me salvou. Perdida no caminho, anseio por achar o meu lugar. Sua voz ao oriente me mostra a direção pra te encontrar. E agora na luz eu consigo prosseguir. Com coragem, pois sei que estarás aqui. Vejo as marcas no corpo do meu Salvador. Que expressam a glória do seu grande amor. E esse amor por mim me alcançará se eu pensar em fugir. Distante de tudo que um dia eu vivi. Consigo entender ao olhar para ti. E esse amor por mim tirou todo medo que há de sentir. Lançou para fora e me fez sair. E dos meus pecados me purificou. Jesus me buscou, me curou, me salvou. A coroa de glória deixou no sol. Pra descer no pecado e rasgar o véu. Destruiu a barreira em que o mal me cercou. Me esgatou. E esse amor por mim me alcançará se eu pensar em fugir. Distante de tudo que um dia eu vivi. Consigo entender ao olhar para ti. E esse amor por mim tirou todo medo que antes senti. Não sou para fora e me fez sair. E dos meus pecados me purificou. Jesus me buscou, me curou, me salvou. Que bonito, Evelyn. Pena que o nosso programa está acabando. Mas olha, eu não posso deixar você sair daqui sem falar só as redes. A gente falou tanto delas. Fala aí pra galera de seguir. Pois é, gente. Olá. A Evelyn Gabriela está aqui falando agora. Ah, tá. Então, me sigam nas minhas redes sociais. Está bem aqui o meu arroba Evelyn, underline N. E no YouTube, tem Facebook. Onde você menos imaginar tem aí no TikTok. Quando você pensar assim, será que ela está? Estou lá. Estou lá. Pronto. Então, me sigam na minha campanha e vem me ajudar. Vem fortalecer esse trabalho que é pra Deus. Amém. E a Evelyn Gabriela procurando nas redes sociais, nas plataformas digitais, pra você ouvir algumas das canções que estão por lá. Com certeza. Marco, obrigado também, viu? Por estar aqui com a gente, compartilhando seu talento. Amém. Obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade. Tamo junto, Evelyn. Muito obrigado. Volta mais vezes, viu? Com certeza. Volta mais vezes. E você, de casa, vai voltar mais vezes, sim. Porque você é fã do caixa de música. Você admira tudo que passa por aqui. Então, convido você pra encontrar a gente no sábado. Caixa de música clássicos. Porque amanhã não tem caixa, né? É no sábado. Caixa de música clássicos. E na segunda, tem programa com mais convidados, sete e meia da noite. Fechou? Pra terminar o caixa de hoje, a Evelyn vai cantar mais uma canção. Pode ser? Pode ser. Começo, meio e fim. Ouça a música. Mais uma vez. Obrigado, Evelyn. Amém. És a fonte o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou. Sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais má. Pois meu futuro em suas mãos agora está. Temor não há. Tchau, tchau.